Foi numa tarde de domingo que ela me deixou Foi embora pra bem longe Pois sozinho aqui estou, preciso tanto do seu amor Só você me faz feliz Por isso agora eu vou te ligar Vou pedir pra você voltar, voltar pra ficar comigo Partiu pra longe, nem de mim se despediu Deixando a casa vazia para nunca mais voltar Partiu pra longe, nem de mim se despediu Deixando a casa vazia para nunca mais voltar Foi numa tarde de domingo que ela me deixou Foi embora pra bem longe Pois sozinho aqui estou, preciso tanto do seu amor Só você me faz feliz Por isso agora eu vou te ligar Eu pedi pra você voltar, voltar pra ficar comigo Partiu pra longe, nem de mim se despediu Deixando a casa vazia para nunca mais voltar Partiu pra longe, nem de mim se despediu Deixando a casa vazia para nunca mais voltar Música Música Eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Precisando de carinho e você não me avisou O meu corpo está em chama Eu sozinho Eu sozinho Eu prefiro Vem Procurar um novo caminho Procurar um novo caminho e sair pra esquecer Música Música Eu sozinho Eu sozinho Procurar um novo caminho E sair pra esquecer De hoje em diante Eu prefiro andar sozinho Procurar um novo caminho E sair pra esquecer De hoje em diante Eu prefiro andar sozinho Procurar um novo caminho Procurar um novo caminho e beber pra esquecer Música Música Foi ali que começou Nosso primeiro amor Foi Foi o primeiro beijo Que a gente deu Quando se encontrou Hoje estamos felizes Feliz está o nosso amor Contando essa história tão linda Que só fala Que só fala só de amor O amor É muito importante Pra aqueles Que lhe dão valor Você É a mulher famosa Que nasceu No jardim de flor Música 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 Foi ali que começou Nosso primeiro amor Nosso primeiro amor É muito importante É muito importante Pra aqueles Que lhe dão valor Você É a mulher famosa Que nasceu No jardim de flor O amor É muito importante Pra aqueles Que lhe dão valor Você É a mulher famosa Que nasceu Num jardim de flor Música 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 Tava sentado na praia De repente Ela chegou Música Era uma lenda cigana Meu coração Se apaixonou Pedi ela Em casamento Mas ela nada Me falou Dei ela O meu telefone Mas ela Não me ligou Liga meu amor Me liga Liga pro meu celular Liga As 23 e 30 No horário certo Eu vou te encontrar Liga meu amor Me liga Liga pro meu celular Liga Liga as 23 e 30 No horário certo Eu vou te encontrar Música 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 Tava sentado na praia Música Música Meu coração Meu coração Música 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 Liga meu amor Música 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 Mandei Rosemary embora Por isso ela me deixou Fiquei aqui esperando Mas ela não voltou Música Por ela estou esperando Música 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 Volte por favor Volte pra ficar comigo Vou te entregar todo o meu amor Volte pra ficar comigo Vou te entregar todo o meu amor Andei Rosineira embora Por isso ela me deixou Fiquei aqui esperando Mas ela não voltou Por ela estou esperando Para senti-la o meu calor Volte Rosineira Vou te entregar todo o meu amor Volte Rosineira Vou te entregar todo o meu amor Volte Rosineira Volte por favor Volte Rosineira Volte por favor Volte pra ficar comigo Vou te entregar todo o meu amor Volte pra ficar comigo Vou te entregar todo o meu amor Volte por favor Volte por favor Volte por favor Tudo que eu posso fazer Vou virar um cigano Pra casa com você Vou virar um cigano Volte por favor Se deu a minha mão Deixou uma fogueira dentro do meu coração Cigano Cigano é feiticeira Feiticeira Ai meu Deus Eu faço tudo pelos carinhos seus Cigano é feiticeira Feiticeira Ai meu Deus Eu faço tudo pelos carinhos seus Eu faço tudo que eu posso fazer Vou virar um cigano Pra casa com você Vou virar um cigano Pra casa com você Eu faço tudo pelos carinhos seus Ô menina do sítio Escuta o que eu for dizer Esta canção eu fiz pra você É muito jovem, mas pode entender Ô menina no sítio É muito tarde pra você se arrepender Procure um alguém Que possa te entender Que faz de tudo E lamenta o seu viver Hoje está tão feliz Carro importado na garagem Ela tem É secretária de um cantor e ganha bem Hoje é famoso e não dá bola pra ninguém Hoje está tão feliz Carro importado na garagem Ela tem É secretária de um cantor e ganha bem Hoje é famoso e não dá bola pra ninguém E essa vai de coração pra meu amigo Fivaldo Esta é pra você Oh menina no sítio Desculpa o que eu vou dizer Esta canção eu fiz pra você É muito jovem, mas pode entender Oh menina no sítio É muito tarde pra você se arrepender Procure um alguém Que possa te entender Que faz de tudo E lamenta o seu viver Hoje está tão feliz Carro importado na garagem Hoje ela tem É secretária de um cantor e ganha bem Hoje é famoso e não dá bola pra ninguém Hoje está tão feliz Carro importado na garagem Ela tem É secretária de um cantor e ganha bem Hoje é famoso e não dá bola pra ninguém Faz de tudo e não dá bola pra ninguém E não dá bola pra ninguém Faz de tudo e não dá via De que vale ter tudo na vida Se eu não tenho você perto de mim De que vale ter casa bonita Se o seu amor está tão longe de mim De que vale ter tudo na vida Se eu não tenho você perto de mim De que vale ter casa bonita Se o seu amor está tão longe de mim Voa, beia-flor Voa pra bem longe daqui Vai buscar aquela ingrata Traz ela de volta pra mim Voa, beia-flor Voa pra bem longe daqui Vai buscar aquela ingrata Traz ela nas asas pra mim Se eu fosse um passarinho A voaria com todo o carinho A voaria com toda a certeza Do seu amor que voltaria pra mim Se eu fosse um passarinho A voaria com todo o carinho A voaria com toda a certeza Do seu amor que voltaria pra mim Voa, beia-flor Voa pra bem longe daqui Vai buscar aquela ingrata Traz ela de volta pra mim Voa, beia-flor Voa pra bem longe daqui Vai buscar aquela ingrata Traz ela de volta pra mim De que vale ter tudo na vida Se eu não tenho você perto de mim De que vale ter casa bonita Se o seu amor está tão longe daqui De que vale ter tudo na vida Se eu não tenho você perto de mim De que vale ter casa bonita Se o seu amor está tão longe daqui Voa, beia-flor Voa, beia-flor Voa pra bem longe daqui Vai buscar aquela ingrata Traz ela de volta pra mim Voa, beia-flor Voa, beia-flor Voa pra bem longe daqui Vai buscar aquela ingrata Traz ela de volta pra mim Eu e o meu violão Apaixonando por ela Apaixonando por ela Eu e o meu violão Apaixonando por ela Cantando a mesma canção Da em frente Da em frente passou a janela O sol brilhou bonito E eu sentindo calor O céu brilhou O céu brilhou bonito E eu sentindo calor Olhando para o infinito Sempre morrendo de amor Olhando para o infinito Sempre morrendo de amor Você é água cristalina Que eu não paro de beber Você é água cristalina Que eu não paro de beber Você é a mulher mais linda Sempre gostei de você Você é a mulher mais linda Sempre gostei de você E esta vai do meu amigo Aécio E essa é pra você Aécio Eu e o meu violão Apaixonando por ela Eu e o meu violão Apaixonando por ela Cantando a mesma canção Da em frente a sua janela Cantando a mesma canção Da em frente a sua janela O sol brilhou bonito O sol brilhou bonito E eu sentindo calor O céu brilhou bonito E eu sentindo calor Olhando para o infinito Sempre morrendo de amor Sempre morrendo de amor Você é água cristalina Que eu não paro de beber Você é água cristalina Que eu não paro de beber Você é a mulher mais linda Sempre gostei de você Você é a mulher mais linda Sempre gostei de você Eu sou o soco Eu não paro de beber E eu sentindo calor Você é a mulher mais linda Será que é saudade? Ou será que é paixão? Será que é saudade? Ou será que é paixão? Pois ela bateu no peito, dentro do teu coração Pois ela bateu no peito, dentro do teu coração Mulher, eu não sei dizer o quanto, eu derramei o meu plato de saudade de você Mulher, eu não sei dizer o quanto, eu derramei o meu plato de saudade de você Mulher, esta noite eu vou beber, só pra entender você, tudo o que você me fez Mulher, não se esqueça de mim, eu te amo mesmo assim, você é tudo para mim Será que é saudade? Ou será que é paixão? Será que é saudade? Ou será que é paixão? Pois ela bateu no peito, dentro do teu coração Pois ela bateu no peito, dentro do teu coração Mulher, eu não sei dizer o quanto, eu derramei o meu plato de saudade de você Mulher, eu não sei dizer o quanto, eu derramei o meu plato de saudade de você Mulher, esta noite eu vou beber, só pra entender você, tudo o que você me fez Mulher, não se esqueça de mim, eu te amo mesmo assim, você é tudo para mim Mulher, eu não sei dizer o quanto, eu derramei o meu plato de saudade de você Garçom, desce mais uma Hoje eu vou beber Garçom, desce mais uma Hoje eu vou beber Vou tomar todas para esquecer Esta mulher que só me faz sofrer Vou tomar todas para esquecer Esta mulher que só me faz sofrer Hoje de manhã eu liguei pra ela Foi ela mesmo quem me atendeu Hoje de manhã eu liguei pra ela Foi ela mesmo quem me atendeu Meu coração bateu mais forte A minha mente foi quem entendeu Meu coração bateu mais forte A minha mente foi quem entendeu Volte mulher ingrata Nunca mais vou deixar você Volte mulher ingrata Nunca mais vou deixar você Volte com nossos filhos Pra nossa casa para comigo viver Volte com nossos filhos Volte com nossa casa Para comigo viver Garçom, desce mais uma Pois eu vou beber Garçom, desce mais uma Hoje eu vou beber Vou tomar todas para esquecer Esta mulher que só me faz sofrer Vou tomar todas para esquecer Esta mulher que só me faz sofrer Hoje de manhã eu liguei pra ela Foi ela mesmo quem me atendeu Hoje de manhã eu liguei pra ela Foi ela mesmo quem me atendeu Meu coração bateu mais forte A minha mente foi quem entendeu Meu coração bateu mais fortes A minha mente foi quem entendeu Volte mulher ingranta Nunca mais vou deixar você Volte mulher ingranta Nunca mais vou deixar você Volte com nossos filhos Pra nossa casa Para comigo viver Volte pra nossa casa Com nossos filhos Para comigo viver E essa vai pra você Vai existir Bem-vindo Bem-vindo Quando o telefone toca Eu vou correndo Vou atender Quando o telefone toca Eu vou correndo Vou atender Será que é você meu bem Que está ligando pra você Será que é você meu bem Que está ligando pra me dizer Estou aqui tão sozinho Preciso estar com de você Estou aqui tão sozinho Preciso estar com de você Seu amor é importante Seu carinho é que me faz sofrer Seu amor é importante Seu carinho é que me faz sofrer Volte pra ficar comigo Nunca mais vou deixar você Volte pra ficar comigo Nunca mais vou deixar você Volte pra ficar comigo Com certeza que eu amo você Volte pra ficar comigo Com certeza que eu amo você Quando o telefone toca Eu vou correndo Vou atender Quando o telefone toca Eu vou correndo Vou atender Será que é você meu bem Que está ligando pra me dizer Será que é você meu bem Que está ligando pra me dizer Estou aqui tão sozinho Preciso estar com de você Preciso estar com de você Estou aqui tão sozinho Seu carinho é que me faz sofrer Volte pra ficar com de você Volte pra ficar comigo Com certeza que eu amo você Com certeza que eu amo você Eu gosto de você Eu gosto de você Eu gosto de você Você gosta de mim Você gosta de mim Então por que a gente briga tanto assim Tanto assim Dá um beijo Dá um beijo Faz alguma coisa Você me enlouquece Você me enlouquece Você me enlouquece Por você Eu gosto de você Você gosta de mim Então por que a gente briga tanto assim Tanto assim Dá um beijo Faz alguma coisa Me venha cuidar de mim Dá um beijo Faz alguma coisa Me venha cuidar de mim Você me enlouquece Você me alucina Estou camando Por você menina Você me enlouquece Você me alucina Estou camando Por você menina O que você quer que você Eu vou me ilumìc Eu quem Eu Não Vem, vem me buscar, linda sereia, rainha do mar Vem, vem me buscar, linda sereia, rainha do mar Vem pra ficar comigo, no meu barco pra me conquistar Vem, vem me buscar, linda sereia, rainha do mar Vem, vem me buscar, linda sereia, rainha do mar Vem pra ficar comigo, no meu barco pra me conquistar Vem pra ficar comigo, no meu barco pra me conquistar Eu estou aqui sozinho, precisando de carinho E você bem longe está Eu estou aqui sozinho, precisando de carinho E você bem longe está Quanto mais eu penso nela Ela pensa em mim, eu sei Quanto mais eu penso nela Ela pensa em mim, eu sei Os seus olhos são tão lindo É bonito o teu olhar Os seus olhos são brilhantes É tão lindo o teu olhar Seu sorriso é tão lindo Como as águas do mar Vem, vem me buscar, linda sereia, rainha do mar Vem, vem me buscar, linda sereia, rainha do mar Vem pra ficar comigo, no meu barco pra me conquistar Eu estou aqui sozinho, precisando de carinho E você bem longe está Eu estou aqui sozinho, precisando de carinho E você bem longe está Quanto mais eu penso nela Ela pensa em mim, eu sei Ela pensa em mim, eu sei Os seus olhos são tão lindo É bonito o seu olhar Os seus olhos são brilhantes É bonito o seu olhar Seu sorriso é tão lindo Banha nas águas do mar Vem, vem me buscar, linda sereia, rainha do mar Vem, vem me buscar, linda sereia, rainha do mar Vem, vem me buscar, linda sereia, rainha do mar Vem, vem me buscar, linda sereia, rainha do mar Vem pra ficar comigo, no meu barco pra me conquistar Vem, vem me buscar, linda sereia, rainha do mar Vem, vem me buscar, linda sereia, rainha do mar Vem, vem me buscar, linda sereia, rainha do mar Vem, vem me buscar, linda sereia, rainha do mar Vem, vem me buscar, linda sereia, rainha do mar Vem, vem me buscar, linda sereia, rainha do mar Vem, vem me buscar, linda sereia, rainha do mar Vem, vem me buscar, linda sereia, rainha do mar Vem, vem me buscar, linda sereia, rainha do mar Vem, vem me buscar, linda sereia, rainha do mar Vem, vem me buscar, linda sereia, rainha do mar Que Deus lhe deu muitos anos devidas E muita paz pra você dizer Que Deus lhe deu muitos anos devidas E muita paz pra você dizer Eu recebi o seu convite Eu vim cantar, parabéns pra você Eu recebi o seu convite Eu vim cantar, parabéns pra você Que Deus lhe deu muitos anos devidas E muita paz pra você dizer Que Deus lhe deu muitos anos devidas E muita paz pra você dizer Parabéns Parabéns Que Deus te dê muitos anos devidas E muita paz pra você dizer Parabéns Parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, 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 parabéns Parabéns, amor, pra você Que Deus lhe dê muitos anos de vidas E muita paz pra você viver Que Deus lhe dê muitos anos de vidas E muita paz pra você viver Eu recebi o seu convite Eu vim cantar, parabéns, parabéns, parabéns Eu recebi o seu convite Eu vim cantar, parabéns, 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 parabéns E Deus lhe dê muitos anos de vidas E muita paz pra você viver Que Deus lhe dê muitos anos de vidas E muita paz pra você viver A CIDADE NO BRASIL